oi galera tá começando mais um vídeo no canal Renanzinho eu não te conheço então muito prazer eu sou Renanzinho Fotos e galera novamente lendas tá o Quinteto comigo aqui novamente o Alvinho vamos apresentar o Quinteto David tira a lanterna da frente fazendo favor o cara que anda só com blusa preta Gabriel o cara que tá sempre comigo nas lendas Juan loucão aí ó eu que eu pensei que eu espero dessa vez não tomar uma pedrada na cabeça é que a última vez deu ruim né mano foi da última e o cara que eu pensei que hoje não ia ficar de novo mas eu não queria você tá aqui é tô aqui contra minha vontade seu rápido você tá dormindo então rapaziada bora partiu o clima agora vai mudar totalmente mano agora olha só deixa eu ver 13 e 33 33 e 33 mano então o clima que ele tenta tirar a cidade que tá tá pesado então partiu mais um uma lenda eu tô aqui eu tô aqui no você sabe então eu tô lá ah 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 Estou ouvindo aqui É essa, né? Não, é um outro O que você está colocando, mano? Olha o que eu tenho O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? O que? Não, não é não Não é tão difícil Cuidado aí, viadão Cuidado com essas pedras aí, ó Amadir E você vai sair onde, mano? Por um 19, 17 Por um 10, né? Quem vai na frente? Você vai na frente? Será que eu vou? Eu vou atrás de você, mano Não, deixa eu ir, deixa eu ir Eu vou Mano, marca de sangue, viado Mano, marca de sangue, viado, olha aí Cheio de marca de sangue Cheio de marca de sangue Caralho, viado Mano, que fez você? Eu tô Motors e o concurso Mano Vá com aqui Cheio de rato Oi, caralho É um rato, velho Acredito, velho Não, vamos entrar aqui só. Cala lá. É aí, galera. O momento é que minha mente tem ação, cara. Agora o tempo ficou mais apertado. Boa. Tá na frente. Você viu alguma coisa? Eu tô escutando. Silêncio. Ladinho, gente. Ladinho. Tá escutando, galera? Galera, olha como é que a gente tá aqui, velho. Rapaziada, olha como é que a gente tá aqui. Agora, rapaziada, se liga. Não tá cabendo nem todo mundo aqui. Sem brincadeira. Tá um clima muito tenso. Rapaziada, olha isso. Não, você é dele? Não, não, não. Juan, você é Juan? Não, não. Cadê o Juan, viado? O Juan tava com nós. Ei, ei, Juan! Viado, não tá bavendo nada, viado. Ô, viado, tem que dar uma busca de volta, viado. Bora. Vou lá, vou lá. Pronto, vai lá. Vai, eu dei. Bora lá, mano. Nossa, ele tá muito apertado, mano, velho. Tá muito apertado, minha porra. Minha perna. Calma, viado. O gado que você deixou pra trás, mano? Velho, ele tá desmaiado, viado. O que? 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 Calma, calma, é nóis. Calma, viado, calma, viado. Calma, viado. Vai, senhor. Vai, senhor. Vai lá, cara. O que? O que? O que? O que? Bora, mano. Bora, mano. Não tem brigado, bora, mano. Bora, velho. Bora, vai, 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 cara. Vai, vem, 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 vem. Volta, Hernando. Bora, mano. Vem, vem, vem. Tem que ir lá. Cuidado aí atrás. Cuidado aí atrás. Cuidado aí atrás. Vai, vai, vai. Bora, meu. Ah! 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 Mano! 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 Que merda essa, vinho! Mano! Que merda! Mano! Mano! Vamo lá, senhor! Cadê o Juna? Vai lá, cara! Sai daí! Vamo buscar o Renan lá! Sai daí! Agora! Mano! Mano! Alguém tirando aqui? Vai lá, Gabriel! Vai lá, mano! Vai lá, Gabriel! Vai lá, mano! 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 Renan! Renan! Acorda, Renan! Acorda, velho! Renan! Acorda, Renan! Renan! Cuidado, Renan! Sai! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Que porra é essa? Que porra não acaba, não? Vai, vem, vem! Vai, vem, vem! Caralho! Galera, não deu bom! Não, não deu legal, não deu legal! Vou deixar o vídeo por aqui! Quem gostou, já deixa o like! Comente, porque... Só esfolada que dá, viu? Você tá maluco! Então... Desde já, inscreva-se! Deixa o like! Ative o sininho de cação! Siga cada um dessa galera aí! Siga o Quinteto! Rapaziada, é isso aí! Tamo junto! Baleia nóis e... Fui! Dê! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto